A partir do momento que eu não ofereço um café por guarda, porque eu não paguei o aliviar, isso acontece desde o momento que eu não colei na prova. Olha só, são coisas bobas, né? Bobas nada, isso daí vai refletir no caráter do ser humano e vai refletir sim no cometimento de crimes. Ontem, só por uma experiência, eu tenho que citar, olha o que é que aconteceu. Quando eu era pequena, se eu invadisse a casa de alguém, minha mãe não sabia que uma vara esgoiada era um negócio meio estranho. Ontem, dois adolescentes invadiram a residência. O topo da casa, obviamente, segurou os rapazes até a chegada da polícia militar, porque eles entraram porque queriam tomar banho de piscina, porque estava calor, repetidamente. Mas aí existe um direito de propriedade resguardado. Mas se fosse na minha época, minha mãe ia dar uma bronca. Quando chegou na delegacia, a mãe olhou para mim e falou, sabe o quê? Isso é carceria privada. Mas espera aí, mãe, onde é que a senhora estava que os seus adolescentes estavam pulando a casa de uma pessoa sem permissão? Parece pequena, não é? Mas se a mãe permisse esse tipo de comportamento, ela também não pode ficar assustada se a mãe ainda chega em casa com dez filhos de maconha. Então, a mãozinha da consciência é diária. Cada um tem que fazer o seu papel. A segurança pública, ela vem estupida, não é? Sempre para em contato da Constituição é bonito. Porque é o seguinte, segurança pública, dever de todos, direito e responsabilidade de todos. A delegada Juliana gritou isso como dever. Há 11 anos, eu prestei esse concurso público para dar uma qualidade sexual ao cidadão de bem da melhor forma possível. O que nós agora queremos é que seja o poder público, que seja cada um, atue também com responsabilidade. Atualidade, resgate de valores, para que tudo isso daqui não fique só na teoria e que a gente não lamente caso as coisas venham a piorar. De casa é que a gente tem que começar essa transformação. E eu acredito sim um dia bem melhor. Acredito sim. E só para finalizar, porque a Bíblia já está esgotando, eu não posso deixar de citar uma frase. Como a Cris já escolheu uma, então não posso citar, mas eu digo sempre, né? Uma dela foi uma pessoa única, ímpar, nessa luta sim. Porque aqui a gente está lutando por direitos humanos. Ele lutou pela causa, né? Da segregação. E aqui a gente está lutando o quê? Por direitos melhores. A bachada grita por isso. Grita por melhores serviços. Grita por uma melhor polícia. Grita por tudo. Então a gente está terminando, vou só citar essa frase aqui, que eu acho que seja isso. Nunca, nunca, nunca mais deixaremos esta Bela Terra Volcária experimentar a opressão de uns e outros. Vamos deixar a liberdade arreinar. Isso foi dito por Mandela no seu discurso de posse em 10 de maio de 94. A gente tem direito, a gente tem liberdade, nós temos o poder de mudar isso tudo. E a polícia civil, ela não vai se esquivar disso também. A polícia civil tem que evoluir para adequar todos os anseios dos senhores. Obrigada a todos e boa tarde. Aplausos. 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 Aplausos.